Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, quero em primeiro lugar, através da Delegação aqui representada, saudar os mais de 12 mil peticionários que aderiram ao desafio da Associação Movimento Oncológico-Ginecológico, cuja pretensão é que o tratamento de manutenção em primeira linha para o cancro do ovário avançado seja assegurado pelo Serviço Nacional de Saúde e não apenas para as doentes com mutação. Na essência, pretendem que os fármacos cheguem às mulheres com a patologia, mas logo no primeiro tratamento e não apenas na recidiva. Há mundialmente um crescimento de casos oncológicos em geral. No que respeita ao cancro do ovário, há, à escala global, registros de mais de 300 mil casos por ano. Em Portugal, e na estimativa da GloboCan, base de dados web da Agência Internacional de Pesquisa em Cancro, que envolve 985 países, a estimativa é de 560 diagnosticadas, apontando os dados nacionais oficiais do Registo Oncológico Nacional para 442 casos em 2020. Seja como for, e convém, obviamente, apurar dados com precisão, é certo que anualmente rondam as 500 as novas mulheres diagnosticadas. Há uma considerável agravante que, não sendo o objeto desta abordagem, está intimamente ligada a quem tem a ver com o facto de, e que tem, aliás, a ver com o facto de mais de 80% das mulheres diagnosticadas já o serem em fase avançada, onde a previsibilidade de recidiva após intervenção cirúrgica e quimioterapia é também superior a 80%, o que compromete a sobrevivência à doença, com registros de morte na ordem dos 30% nos 5 anos seguintes. Trata-se de um assunto da maior seriedade e que exige ao Serviço Nacional de Saúde estar preparado, ter condições para acompanhar, com vigilância ginecológica adequada e periódica, as mulheres deste país. Prever-se que até 2035 aumente a incidência mundial do cancro do ovário em 55% e a mortalidade suba 67%. O cancro do ovário tem de ter estratégias de detecção em fase prematura, até porque os sintomas são inespecíficos e alguns estão associados a outras causas. Uma em cada 78 mulheres pode vir a desenvolver a doença e tem o direito de ser acompanhada periodicamente, como já se disse, de modo a poder responder de imediato ao problema e em fase inicial. Recentrando a abordagem no principal objetivo da petição, diga-se, antes de mais, que havendo evidência científica que demonstre vantagem terapêutica, tem de haver acesso igualitário. Este é o ponto de partida. Da instrução do processo desta iniciativa consta, datada de abril de 2023, portanto com mais de um ano, uma informação do Infarmed sobre a disponibilização de fármacos em cancro do ovário avançado. De modo muito resumido, dá-se nota do que é referido para a doença indicada. E citamos, a disponibilidade no SNS de várias estratégias, um tratamento inicial com cirurgia, com administração de quimioterapia, que permite remissão clínica na maioria dos casos. Após a intervenção referida, existe a possibilidade de iniciar tratamento de manutenção de primeira linha para prevenir ou atrasar potenciais recidivas. Fim de citação. Para este efeito, diz o Infarmed, que foi concedida a autorização de introdução no mercado de três fármacos que foram sujeitos ao processo de avaliação de tecnologias de saúde para feitos de financiamento, que são, aliás, os fármacos referidos por um dos projetos de resolução, em concreto, do Bloco de Esquerda. Quanto ao Nira Parib, em casos de estádios 3 e 4, diz o Infarmed que a avaliação efetuada, e também estou a citar, não permite concluir que o tratamento tem benefício em termos de sobrevivência e recidiva face ao tratamento com os melhores cuidados de suporte. E há, por isso, indiferimento do financiamento. Sobre os restantes dois fármacos, está disponível a informação, pelo que por necessidade de economia de tempo não especificarei, até porque a conclusão final é que há disponibilidade no SNS para o tratamento de manutenção, mas de doentes, como já se disse, só com recidiva. Também menciona o Infarmed que estava a monitorizar e a fazer a reapreciação dos tratamentos referidos na sua informação. O tempo é mais do que precioso para as mulheres com cancro no ovário, nomeadamente nos casos avançados, e é importante que este OCDE tenha sobre ele uma reapreciação muito célebre. E, aliás, pretendemos vir a questionar o Infarmed sobre estas conclusões. Tem de ficar clarificado, considerando que há testemunhos de recomendações científicas internacionais que contrariam o Infarmed e, portanto, que indicam o tratamento de manutenção em primeira linha, logo no primeiro tratamento e não na recidiva. E é exatamente por essa razão que importa aqui dizer que, após uma primeira recidiva, o prognóstico é muito complexo, por isso é necessário clarificar de vez que é importante que os medicamentos sejam usados logo... Muito obrigado, Sra. Deputada. Muito obrigado, Sra. Deputada.